Boa tarde, mulherada. Eu vou tentar não gritar, porque eu acho que nós mulheres não precisamos gritar para serem ouvidas aqui nesse espaço, majoritariamente composto por mulheres. Então, eu vou tentar falar num tão mais ameno para que todo mundo me escute. A gente hoje abordou um presente dessa prefeitura do PMDPPT, que foi a remoção da casa da dona Penha. A gente não pode deixar que esse tipo de presente seja dado para a gente num dia tão importante como o de hoje, que o capitalismo o tempo inteiro tenta se apropriar e vender produtos para que nos presenteiem. O presente que a gente quer não é a remoção da casa da dona Penha, não é flor, não é perfume. A gente quer a luta, a gente quer direito, a gente quer igualdade, a gente quer liberdade, a gente quer autonomia para os nossos corpos. A gente quer poder em todos os espaços ser ouvida, porque a gente aprende a gritar para ser ouvida. Muitas mulheres vieram aqui para gritar, porque em todos os espaços masculinos a gente precisa gritar para ser ouvida. Eu espero que essa cultura política mude, que nós mulheres consigamos de fato ter um mundo para nós. Eu quero direito à cidade, eu quero poder andar por todos os lugares sem ser assediada, sem ser estufrada, sem morrer. Porque o que acontece com as mulheres no Brasil hoje em dia é a morte, é o feminicídio. Então assim, eu espero que esse ato seja tão bonito quanto os atos que a gente fez contra o Cunha. Porque a gente ainda não derrubou o Cunha, mas a gente vai derrubar. A gente tem que entender que aquela câmara lá é representada por muitos homens que espancam mulheres como o Pedro Paulo. E a gente não pode deixar que ela seja reeleita essa aula. Nós mulheres queremos um fora Cunha, um fora Pedro Paulo. É isso gente, eu queria precisar uma palavra de ordem também, que eu acho importante para a gente se animar, porque a gente já vai começar o ato, daqui a pouco a dona Perna está chegando. Então vamos lá. Eita, 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 o Eduardo Cunha quer controlar a sua biceta. Eita, 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 o Eduardo Cunha quer controlar a sua biceta. É isso gente, obrigada. Obrigado companheira. Dá por sentar.